Melhor Brega, Recordando o Passado, em Gueldo CD Pode chorar, amigo, que estarei aqui pra te ajudar Pode chorar, amigo, que faz muito bem desabafar Pode chorar, pode chorar Amigo, é pra essas coisas Alô, Gueldo CD, tô passando aqui pra te desejar todo o sucesso do mundo E te deixar um forte abraço Muito obrigada pelo carinho de sempre Tá bom? Tchau, tchau Não vou deixar Então por que não se está? Um ou enquanto arruma outra mulher Acabou o amor O amor Por que você não larga do meu pé? Por favor, deixa o paz Por favor, amor E aí? A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Você não entende nada ou se faz de louca A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair E aí? Vai! Vou calar sua boca Vou calar sua boca Que alegria Que alegria estar aqui com você que tá em casa Espero que você sinta toda a alegria e a emoção desse momento Vamos cantar comigo? Não vou deixar Não vou deixar esse homem De mão beijada eu não dou pra você Ele me disse na cama E já me ama Vivo só por viver Então por que não se está? Um homem quando arruma outra mulher Acabou O amor O amor Por que você não larga do meu pé? Por favor Me deixe em paz Por favor A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Você entende nada ou se faz de louca A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Eu vou cá Vou calar sua boca Vou calar sua boca Ai, 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 ai Vou calar sua boca Vou calar sua boca Vou calar sua boca Sejam muito bem-vindos Que alegria Que alegria tá aqui nesse momento Vamos de música? Melhor brega Recordando o passado Enguel do CD E essa também é um clássico Que vocês conhecem Do primeiro CD da banda Carícias Canta em casa aí, tá bom? Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não Assim eu tento esconder O desejo Tô vendo daqui, ó Brigando com meu coração E eu sempre Quem é o do CD Só toca as melhores As melhores Você só tá querendo conhecer Usar meu corpo pra sentir prazer Depois vai me jogar na solidão Por isso eu digo não, 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 não Eu tenho medo de me reencontrer Me empregar inteira pra você De novo machucar meu coração Por isso eu digo não, 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 não Assim eu tento O desejo Canta aí, vai Brigando com meu E eu sempre Tô imaginando aqui, ó A plateia Assim eu tento O desejo Brigando com meu coração Brigando com meu coração Eu sempre digo não, não, não Você só tá querendo conhecer Usar meu corpo pra sentir prazer Depois vai me jogar na solidão Por isso eu digo não, 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 não Eu tenho medo de me envolver Me entregar inteira pra você De novo machucar meu coração Por isso eu digo não, 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 não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, não, não Assim eu tento Esconder O desejo De ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre Digo não, 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 não Assim eu tento Esconder O desejo De ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, não, não Assim eu tento Esconder O desejo De ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre Digo não, não, não Aguenta coração Digo não, 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 não Tchurururu 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 Amiga, como você vai? Eu precisava ver você Se eu não desabafar, eu sou capaz de enlouquecer Ele nem me procura mais E quando faz, não dá prazer Parece que tem outra e não consegue me dizer Essa indiferença só me faz Pensa que ele não me ama mais E já tem outra em meu lugar Essa indiferença mata mais Do que quando ele troca a roupa e sai Me diz quando é que vai voltar Amiga, como você vai? Eu precisava ver você Se eu não desabafar, eu sou capaz de enlouquecer Ele nem me procura mais E quando faz, não dá prazer Parece que tem outra e não consegue me dizer Essa indiferença só me faz Pensa que ele não me ama mais E já tem outra em meu lugar Essa indiferença mata mais Do que quando ele troca a roupa e sai Do que quando ele troca a roupa e sai Quem diz quando é que vai voltar Essa indiferença só me dá Essa indiferença só me faz Essa indiferença só me faz Pensa que ele não me ama mais E já tem outra em meu lugar Essa indiferença só me faz Essa indiferença só me faz Do que quando ele troca a roupa e sai Quem diz quando é que vai voltar Eu precisava ver você Que amor é esse? Eu não quero ficar com você Com medo de me machucar Eu vou pra longe pra não te ver Só que você tem meu celular Que amor é esse que você me chama? Que eu tô correndo te encontrar Que amor é esse que não vai pra cama? Será que é cedo pra gente se amar? Que amor é esse que você me chama? Eu vou correndo te encontrar Que amor é esse que não vai pra cama? Será que é cedo pra gente se amar? Meu amor Esse meu medo pensa que as paredes Vão falar pra ele Vão falar pra ele Meu amor Você por cima ainda desanima É amigo dele Vixe! Meu amor Esse meu medo pensa que as paredes Vão falar pra ele Meu amor Que amor Você por cima ainda desanima É amigo dele Que amor é esse que você me chama? Eu tô correndo te encontrar Eu tô correndo te encontrar Que amor é esse que não vai pra cama? Será que é cedo pra gente se amar? Eu tô correndo te encontrar Essa é uma das mais trezidas Eu estou com saudade Da felicidade que eu vivi com você Eu não fiquei apaixonada Me senti tão amada Foi amor pra valer Carícias Meu carícias te fiz Te amei com infeliz Me entreguei com paixão Carícias Meu carícias te fiz Te amei com infeliz Na banheira, na cama e no chão Donho Costa e João Santos Ai amor, eu estou com saudade Da felicidade que eu vivi com você Ei amor Fiquei apaixonada Me senti tão amada Foi amor pra valer Foi amor pra valer Carícias Meu carícias te fiz Te amei com infeliz Te amei com infeliz Te amei com infeliz Me entreguei com paixão Carícias Mil carícias Mil carícias Mil carícias Você assistiu Você toda as noites pensa em mim Você toda as noites pensa em mim Por que que o nosso amor é proibido? O seu olhar faz festa quando me vê Você sente alguma coisa e não quer dizer O seu olhar faz festa quando me vê Você sente alguma coisa e não quer dizer Eu nunca amei ninguém assim Eu vejo você tão pertinho de mim E não consigo te tocar por quê? Eu nunca amei ninguém assim Eu vejo você tão pertinho de mim E não consigo te tocar por quê? Mais uma pra você! Dança sensual Me leva pro chão que eu vou Eu quero sentir teu calor A gente vai descendo devagar Porque não tem pressa pra chegar Parece até que todo mundo parou Pra olhar nós dois assim Sensual Dançar assim é legal Agora subindo eu vou Eu quero é sentir teu calor A gente vai subindo devagar Porque não tem pressa pra chegar Parece até que todo mundo parou Pra olhar nós dois assim Sensual Dançar assim é legal Dançar assim é legal Melhor brega Recontando o passado Em Gueldo CD Quem conhece, vai Cadê você, amor? Mais uma madrugada e outra solidão Cadê você, amor? Eu me deixe esperar Em vão Eu digo o que fazer com a saudade sua Passei a noite em claro e combinei com a lua Pra dizer pra você Que eu ando quase louca com a saudade sua Lembrando da sua boca Me deixando nua Pra matar de prazer Mais uma madrugada e outra solidão Cadê você, amor? Cadê você, amor? Não me deixe esperar Em vão Mais uma madrugada e outra solidão Cadê você, amor? Não me deixe esperar Em vão Eu digo o que fazer com a saudade sua Passei a noite em claro e combinei com a lua Pra dizer pra você Pra dizer pra você Não me deixe esperar Em vão Manda no zap Manda no zap agora, vai Em vão Mais uma madrugada e outra solidão Cadê você, amor? Cadê você, amor? Não me deixe esperar Em vão Que eu Tu se dê A melhor qualidade Mais um sucesso no canal Segura o coração Segura o coração Eu Já te falei de tudo Antigamente o brega era assim, não Agora é tudo ou nada Eu sou mais eu Eu sou a mal amada que você perdeu Cansei de ver batom na sua luta Ah, ah, ah Seus farras dos amigos valem mais que eu Se eu fui sua mulher e você não me deu Não vou lhe perdoar porque você não muda Você não muda não Não passe pelo que eu passei Não chore o quanto que eu chorei É o que eu desejo pra você De coração Guarde os abraços que eu lhe dei Que é o mesmo abraço que eu parei Quando eu também lembrar de você Na solidão Agora é tudo ou nada Eu sou mais eu Eu sou a mal amada que você perdeu Cansei de ver batom na sua luta Se as farras e os amigos Se eu fui sua mulher e você não foi minha Não vou lhe perdoar porque você não muda Você não muda não Não passe pelo que eu passei Não chore o tanto que eu chorei É o que eu desejo pra você De coração Guarde os abraços que eu lhe dei Que é o mesmo abraço que eu farei Quando eu também lembrar de você Quando eu também lembrar de você Na solidão Já te falei de tudo Já te falei de tudo Se é por falta de Deus Amor vai vai E não volte nunca mais Quando for se arrepender Já não vou sentir mais nada Vai bater na porta e rodar Vai bater na porta e rodar Com você eu passei por tudo E essa outra pessoa E essa outra pessoa não vai Suportei até demais Até mensagens no seu celular Agradecendo as noites que passaram juntos Até mensagens no seu celular Agradecendo as noites que passaram juntos Com você eu passei por tudo Com você eu passei por tudo E essa outra pessoa não vai E essa outra pessoa não vai Agradecendo as noites que passaram juntos Até mensagens no seu celular Agradecendo as noites que passaram juntos Que passaram juntos Até mensagens no seu celular Agradecendo as noites Que passaram juntos Até mensagens no seu celular Agradecendo as noites Que passaram juntos E passaram juntos Já estou chegando ao fundo Dessa grande montanha de amor Que nunca foi a escalada antes Por isso eu me sinto um vencedor E continua longa a escalada Buscando em outros braços o prazer E sinto que já está perto a chegada De conseguir possuir você Eu vou escalar todo o teu corpo Como se escala uma montanha Depois eu vou gritar bem alto Todo o prazer dessa façanha Devagarinho, bem lentamente Eu vou subindo no teu corpo Me segurando o torcimento agudo Na chama ardente desse amor Eu sinto que já estou chegando ao fundo Dessa grande montanha de amor Dessa grande montanha de amor Que nunca foi a escalada Por isso eu vou escalar Por isso eu sinto um vencedor Por isso eu me sinto um vencedor E continua longa a escalada Buscando em outros braços o prazer E sinto um vencedor E sinto que já está perto a chegar De conseguir De conseguir Possuir você 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 Lê 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 Vamos embora Vou escalar todo o seu corpo Como se escala uma montanha E vou depois gritar bem alto Todo o prazer dessa façanha Seu corpo às vezes estremece Quando eu subo um pouquinho mais Mas nada disso me impede E nem me faz voltar Eu sinto que já estou chegando ao fume Dessa grande montanha de amor Que nunca foi a escalada antes Por isso eu já me sinto vencedor E continua longa a escalada Buscando em outros braços o prazer E sinto que já estou chegando Consegui Possuir você Que emoção Que alegria grande Tchururururu Tchururururu Tchurururu 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 Conhecer uma mulher Os homens são iguais Prometem o ar o céu e o coração Se tem um outro alguém jurou Fazendo a gente acreditar Amor Quando conseguem o que querem Aí não ligam mais Você não fez tão diferente não Depois que eu me joguei nas suas mãos Você veio me falar de outra pessoa Entre você e eu Agora estou te amando mais e mais Você me satisfaz assim de jeito Que eu quero esse amor e tanto faz Se eu tenho direito Agora estou te amando mais e mais Você me satisfaz assim de jeito Que eu quero esse amor e tanto faz Se eu tenho direito Só de pensar que ela também tem O mesmo beijo e o calor que só você tem Já me deixa louca Só de pensar que você tem alguém Eu não queria dividir você com ninguém Já me deixa louca Tá louca Agora estou te amando mais e mais Agora estou te amando mais e mais Você me satisfaz assim de jeito Que eu quero esse amor e tanto faz Se eu tenho direito Agora estou te amando mais e mais Você me satisfaz assim de jeito Eu quero esse amor e tanto faz Se eu tenho direito Se eu tenho direito Só de pensar que ela também tem O mesmo beijo e o calor que só você tem Já me deixa louca Só de pensar que você tem alguém Eu não queria dividir você com ninguém Já me deixa louca Tô louca Tô louca Tô bem ainda Pensei que eu ia ficar mais Tchururururu 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 Minha timidez Não deixa eu te dizer Nem você não tem Que meu olhar te conhece Você nem olha pra mim Nem olha pra mim Às vezes nem eu mesma consigo me entender Amo em segredo E como é que você vai saber Às vezes nem eu mesma consigo me entender Amo em segredo Amo em segredo E como é que você vai saber Meu amor Te me dei Precisa me ajudar Porque se não pode aparecer Outra pessoa em meu lugar Toda vez quando te vejo passar Meus olhos brilham de amor por você Mas falta coragem pra falar Tchururururu 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 Você vai saber Às vezes nem eu mesma consigo me entender Amo em segredo como é que você vai saber Meu amor Timidez precisa me ajudar Porque senão pode aparecer Outra pessoa em meu lugar Toda vez quando eu te vejo passar Meus olhos brilham de amor por você Mas falta coragem pra falar Timidez precisa me ajudar Porque senão pode aparecer Outra pessoa em meu lugar Toda vez quando eu te vejo passar Meus olhos brilham de amor por você Mas falta coragem pra falar Eita Esse é um hino também, né? Minha timidez Esse era o repertório da banda Carícias, né Ju? Que lindo e um beijão Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Dessa vez você desceu até demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes implorei o seu amor Mas você me ignorou Mas você me ignorou Mas você me ignorou, deixou pra trás E disseram que te viram por aí Procurando saber de mim Saber porquê Se foi você que não quis Na verdade sei que se arrependeu Mas agora o jogo Mas agora o jogo inverteu Agora quem não quer sou eu Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Dessa vez você desceu até demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes implorei o seu amor Mas você me ignorou, deixou pra trás Mais um agora Segura aí galera de casa Eu vim deixar de prosa Você não é a mais gostosa Deixa de bobeira E hoje já é sexta-feira A noite até hesita Meninos e meninas Que com os bares rolam A maior adrenalina Você não sabe o que é bom Lembra que ela fazia Eu vou te levar Pra gente dançar Pra gente brincar A noite inteira no par Você não sabe o que é bom Eu vou te levar Pra gente dançar Pra gente brincar A noite inteira no par Antes do dia todo A gente vai parar E todo o seu orgulho Logo vai acabar Quando eu te tocar Uma boa Princesa Eu só quero te amar Você pula o herói Você pula o herói desse cara Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontro a paz Oh, baby É o meu sonho de amor Juro, te quero e te amo demais É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Rapaz, isso é muito bom, viu? Só Eu tô Oleto Notamires, um beijão, viu? Vinte anos é muito bom, viu? Estamos no auge ainda A cada dia que passa Eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo Eu chego mais ou além Vem Chega mais perto, meu bem A cada dia que passa Eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo Eu chego mais ou além Vem Chega mais perto, meu bem Não faz assim Comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Poli, repoli Mexe esse corpo Vem comigo Antes que lance Nesse domingo Eu vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Poli, repoli Mexe esse corpo Vem comigo Antes que lance Nesse domingo Eu vou contigo Não me diga não Eu amo Eu amo Eu amo Os palcos da vida Pensa meu Fabio José Silva Dá um abraço aí Felipe Cortes Toda a galera aí Estúdio belíssima Um beijão Flávia Toledo Eu te amo Flávia Toledo Cheiro Poli, repoli Mexe esse corpo Vem comigo Antes que lance Nesse swing Eu vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Poli, repoli Mexe esse corpo Vem comigo Antes que lance Nesse swing Eu vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Guel do CD O melhor de Beberibe Melhor brega Recontando o passado Em Guel do CD Siga o seu rumo Me esqueça Que me faz tão bem Procure sua vida Seu destino Não me faz refém Esqueça tudo O que passou Me deixa viver Você abusou Me usou Como uma mulher qualquer Zumbou de mim Só quis me usar Por uma noite Por esse jeito assim Me seduziu Me prometendo Coisas que todo homem Sabe fazer Eu só te usei Você me usou E só fez brincar Eu não te prometi nada Afim de você Eu fiz me entregar Me entregou Porque quis E só foi mais uma E triste de mim Fui usada assim Mas foi você Que escolheu Eu 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 só te usei Oh Rocha Você me usou E só fez brincar Eu não te prometi nada Afim de você Se entregou Eu fiz me entregar Você só foi mais uma E triste de mim Fui usada assim Mas foi você Que escolheu Eu Eu Vista a sua roupa E vai embora daqui Que escolheu Eu Me usou Me usou Como uma mulher qualquer Sou bom de mim Só quis me usar Por uma noite Desse jeito assim Me seduziu Me prometeu Sabe fazer Só te usei Você me usou E só fiz brincar Eu não te prometi nada Afim de você Só fiz me entregar Você só foi mais uma E triste de mim Fui usada assim Mas foi você Que escolheu Eu 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 Só te usei Você me usou E só fiz brincar Eu não te prometi nada Afim de você Só fiz me entregar Você só foi mais uma E triste de mim Fui usada assim Mas foi você Que escolheu Eu Eu Vista a sua rosa E vai embora daqui Você só Eu Eu Vista a sua rosa E vai embora daqui Eu Eu Vista a sua rosa Sou um homem pra curtir Eu Não quero nenhum caso de amor Eu não me apaixono por ninguém Mulher objeto Tudo bem Eu chego no freque Começo a zarar Eu pego a gatinha E começo a dançar Sou uma de bacana De um moço legal E quando eu pego a isca É ponto final Sou uma de bacana De um moço legal E quando eu pego a isca É ponto final No outro dia eu apareço Ela começa a perguntar Se vai ficar Cola comigo Antes de se namorar Pois eu te respondo Só foi por prazer Acontece Como tudo É o mesmo Com você Sou um homem da noite Noite No mundo Tudo brega Brega O que cai na rede O que não me gusta Tá brega Um homem da noite Noite No mundo Tudo brega Brega O que cai na rede Outro me gusta Tá brega Um abraço Paulo Desce Essa live maravilhosa Faz sucesso pra você Adeus amor Segundo CD da Carissa Estou sorpreso Adeus amor Você foi tudo Para minha vida Como ninguém Tanto no peito Uma ferida O meu remédio Só você que tem Você tá A dor que se passa No meu coração É um sentimento Que não cura não Você jogou fora O amor que eu sentei Sabe eu chorar Melhor ir embora Que uma solidão Abraçado com o seu Digo a seu paixão Você não sabe O quanto que me fez Estou sofrendo Estou sofrendo Adeus amor Cariça 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 Olha aí Estou sofrendo Adeus amor Cariça 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 Acreditava em você meu amor Mas não pensei que fosse assim te perder Eu te dei meu coração Mas você me deixou só Vai no mar que lado do corretor Te quero amar, te quero amar, te quero amar meu amor Sem você, sem quem nada for Tô sofrendo tanto sem você Me lembra de mim, me lembra de mim Porque me deixou assim Porque me deixou assim Eu estou aqui, continuo só Louco por você, quem me deixou na pior Eu estou aqui, continuo só Louco por você, quem me deixou na pior Eu estou aqui, continuo só Louco por você, quem me deixou na pior Eu estou aqui, botindo um botão Louco por você, quem me deixou na pior Pode chorar em casa, viu? Por que que se acabou? O amor que era tão lindo Você me desprezou Não quis fazer amor comigo Por que que se acabou? O amor que era tão lindo Você me desprezou Não quis fazer amor comigo Mas o que fazer com meu coração? Mas estou cansado desse mundo de ilusão Eu posso viver assim Há um respiro dentro de mim Dizendo que eu te amo Volta, meu amor Não me deixe de volta Vem por favor Volta, meu amor Não me deixe de volta Não me deixe de volta Vem por favor Volta, meu amor Volta, meu amor Não me deixe de volta Vem por favor Vem por favor Volta, meu amor Não me deixe de volta Não me deixe de volta Vem por favor Vem por favor Volta, meu amor 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 Pode chorar, amigo Estarei aqui pra te ajudar Pode chorar, amigo E faz muito bem desabafar Pode chorar, pode chorar Amigo, é pra essas coisas É pá, doeu o coração É pá, oi, meu chão Alô? Amiga Sou eu O que aconteceu com você? Escuta Vou te contar Agora Amiga, estou ligando pra você Para lhe falar do meu amor Ela me deixou Ela me deixou e foi embora Disse que não gosta São coisas do destino E não tem como fugir Mas acho que vai ser Mas acho que vai ser melhor Amiga, é pra essas coisas E agora Que o nosso amor Que o nosso amor chegou Não tem como fugir Não tem como fugir Mas acho que vai ser melhor Não tem como fugir Pode chorar, amigo Que faz muito bem Desabafar Pode chorar, amigo Que faz muito bem desabafar Pode chorar, amigo Pode chorar, amigo É pra essas coisas Todo mundo é aqui amigo Eu sempre serei amiga de vocês Coisa linda, né? Eita, coisa boa Canta aí E quero te curtir, meu bem Quero te amar Quero te amar Te fazer feliz, amor Estou apaixonada E quero te dizer amor Vem me deitar na cama Me envolve de amor e prazer Amor coladinho suado Só tenho com você Desliza Desliza as tuas mãos Em teu corpo Recita com fogo e paixão É o que eu preciso amor Pra acabar com a solidão Ai, amor 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 Me envolve de amor e prazer Amor coradinho, suado, só tenho com você Deslita com as mãos em meu corpo Descita com fogo e paixão É o que eu preciso, amor, pra acabar da solidão Ai amor, ai amor, ai amor, ai amor, ai amor Ai gente, que música linda Mais uma? Acontece Ah, 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 pam, 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 pam Quero te falar, mas não consigo Não quero que você me veja só como uma amiga Sei que a vida foi muito injusta com o meu destino Mas eu não quero que você me veja só como uma amiga Eu sei, tudo bem, eu errei Eu fiz chorar alguém que tanto amei Foi quando você chegou no momento em que mais precisei É loucura, é paixão, sentimento que eu nem mesmo sei É o amor, enfim, que me deixa assim Me consome por dentro, aqui do meu peito Vem como um vulcão de erupição Tatuando, queimando, ardendo de jeito que eu não penso em mim Eu só penso em ti, eu só penso em te amar Quando te vejo em meu olhar E a chuva lá fora eu começo a pensar em você Eu dou tudo de mim, mas por favor não me deixe viver Eu dou tudo de mim, mas por favor não me deixe viver Na solidez É o amor, enfim, que me deixe viver É o amor, enfim, que me deixe assim Me consome por dentro, aqui do meu peito Vem como um vulcão de erupição Tatuando, queimando, ardendo de jeito que eu não penso em mim Eu só penso em ti, eu só penso em te amar Quando te vejo em meu olhar Quando te vejo em meu olhar Enfim, que me deixe assim Me consome por dentro, aqui do meu peito Vem como um vulcão de erupição Tatuando, queimando, ardendo de jeito que eu não penso em mim Eu só penso em ti, eu só penso em te amar Quando te vejo em meu olhar Cai a chuva lá fora Eu começo a pensar em você Eu dou tudo de mim Mas por favor não me deixe viver Na solidão Eu escolho o Cristo Caminhar com Cristo Já não sou eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Se liga nessa mensagem aí pra você Viver em Cristo é bom demais Somente Ele satisfaz Nos traz a paz Ele sonha com você Quer apagar o teu passado E os teus pecados Não se lembra mais Quando levanto minha mão Me entrego de coração O Espírito Santo me invade Eu sinto E vou tocar o céu Não tem como descrever Te convido pra viver Não tenha medo Se entregar Se joga Se joga Eu escolho o Cristo Caminhar com Cristo Já não sou eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Eu escolho o Cristo Eu escolho o Cristo Caminhar com Cristo Já não sou eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Quando levanto minha mão Me entrego de coração O Espírito Santo me invade O Espírito Santo me invade Eu sinto E vou tocar o céu Não tem como descrever Te convido pra viver Não tenha medo Se entregar Se joga Eu escolho o Cristo Eu escolho o Cristo Caminhar com Cristo Já não sou eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Eu escolho o Cristo Caminhar com Cristo Já não sou eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Eu escolho o Cristo E você Caminhar com Cristo Já não sou eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Eu escolho o Cristo Caminhar com Cristo Já não sou eu quem vivo Mas Cristo Ele vive em mim Não quero ouvir mais nada Não sei dessa piada Sinto dizer que não dá Jamais Fica por aí Com quem quiser Esquece que sou eu Sua mulher A única que espera Sempre Só por você E eu até que já pensei Que o meu amor Iria te mudar Mas eu tentei E foi então De novo Logo o meu coração Eu voltei E me traiu Mais uma vez Me iludiu Não dá mais Será que dá pra entender Que essa história acabou Ou tá difícil Pra você Me entenda de uma vez Por sua causa eu mudei E eu simplesmente acordei Que eu mudei Pra não sofrer Nunca mais quero te ver Vai embora Deixa a porta ao sair Nem venha se despedir Pode ir embora Eu queria agradecer também A Ojuara Filmes Pela parceria Pela força Vocês são demais Obrigada Será que dá pra entender Que essa história Acabou Ou tá difícil Tá difícil Pra você Me entenda de uma vez Por sua causa Eu mudei Eu simplesmente acordei Eu mudei Eu simplesmente acordei Eu mudei Pra não sofrer Nunca mais quero te ver Vai embora Eu mudei Eu mudei Eu mudei Pra não sofrer Obrigada Obrigada gente Deus abençoe vocês